Eu queria conversar com a Karina a questão, ela falou um pouco, né, a questão psicológica, né, do câncer de mama. Parece que o paciente oncológico em geral, ele acaba entrando num estado um pouco mais depressivo. E o paciente câncer de mama tem alguma especificidade nessa área psicológica, Karina. Você entende que seja importante? Sim. Como eu disse anteriormente, para as mulheres, o que está muito ligado com a parte psicológica e emocional, acho que principalmente distúrbio de autoimagem, né, essa alteração da queda do cabelo, né, essa alteração de não ter a mama. Para a mulher que é multitarefas, né, cuida de casa, filho, família, faz diversas coisas, se ver acometida de uma patologia grave como uma doença oncológica. E necessitar de auxílio também é um fator agravante, ela que sempre está ali a par das situações e tomando conta de todo mundo. Então, ela se vê numa posição diferente de necessitar de auxílio, né, de não efetivamente estar no controle da família e da situação toda como é o habitual. Então, isso está muito em foco, assim, para uma paciente com câncer de mama, né. O apoio psicológico é mais do que essencial, mais do que essencial, porque essa paciente, ela vai precisar de todo esse auxílio, tanto no decorrer do tratamento, quanto depois, né. Muitas vezes ela vai precisar se recolocar na sua vida, ela vai precisar de alguns ajustes no seu mercado, no mercado de trabalho, vai precisar retomar suas atividades, ela vai ter alguns aspectos muito, muito alterados do seu, dos fatores emocionais, propriamente dizendo mesmo, né. Claro que, assim, várias mulheres, elas tiram isso como uma lição mesmo, elas pegam esse sofrimento e ressignificam de alguma forma, né. Impulsionam, levam outras mulheres a enfrentar, desenvolvem enfrentamento, mas elas também precisam muito de auxílio, né. E também tem toda aquela parte da cobrança de querer estar bem sempre, né. A gente tem já esse perfil de não demonstrar sofrimento, preciso estar bem, vou superar, mas ok, ok não estar bem o tempo todo, ok de necessitar de auxílio, de dizer que estou fragilizada, que estou sofrendo com a patologia, que preciso de ajuda. Então, é um ponto bem importante para a gente destacar, né. É necessário dizer, sim, que o apoio psicológico é imprescindível, no momento tanto do diagnóstico e até durante o tratamento e pós.